Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus e iniciamos os nossos trabalhos. Há sobre a mesa requerimento que passo a ler. Requerimento. Em virtude do falecimento do senador Romeu Tuma, da representação do Estado de São Paulo, ocorrido hoje, dia 26 de outubro, na cidade de São Paulo, requeremos, nos termos do artigo 218, combinado com o artigo 220 do Regimento Interno e, de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens. Seja observado um minuto de silêncio em sua memória. Designação da representação nos funerais. Inserção em ata de voto de profundo pesar. Apresentação de condolências à família e ao Estado e levantamento da sessão. Senador José Sarney, eu também já assinei, todos os senhores senadores. Pedro Simão. Senhora senadora, senhora em Sarenco, eu gostaria de solicitar a palavra. Para encaminhar com a palavra o senador Marco Maciel. O requerimento que vossa senhora acaba de lê-la para o conhecimento planejado.